Está a gravar. Ação. Minha senhora, estás a ler? Sim, então. Este livro, Os Lusíadas. É um belo livro. É um livro para todos. Os Lusíadas de Camões. Ah, sim. Os Lusíadas de Camões. O Lusíadas já... Já me falta a luz. Já vejo pouco. Olha, e tem... O que é que a minha hora está fazendo?